Olá, sejam bem-vindos a mais uma hora do conto da Biblioteca Municipal de Varos. Hoje trago-vos a história Sou o Maior. Será que sou o Maior? Vamos ver. Olá, eu sou o Cão e sou o Maior. Estes são os meus amigos, a Joaninha, a Toupeira, o Ganso e o Burro. Eu gosto deles, são fantásticos, mas eu sou o Maior. Corro muito mais depressa do que a Toupeira. Ganhei! Eu sou o Maior. Carro-buracos, muito melhor do que o Ganso. Ganhei! Eu sou o Maior. Sou muito maior do que a Joaninha. Ganhei! Eu sou o Maior. Ganhei! Eu sou o Maior. Nada muito melhor do que o Boa. Ganhei! Eu sou o Maior. Eu sou o Maior em tudo. Estou um bocadinho triste. Eu também. O Cão é o Maior em tudo. Eu gostava de ser tão boa como o Cão. Na verdade, eu cabo buracos muito mais compridos e mais fundos do que tu, Cão. Portanto, ganhei! Eu sou a Maior. Na verdade, eu nado muito mais depressa do que tu, Cão. Portanto, ganhei! Eu sou o Maior. Na verdade, eu sou muito maior do que tu, Cão. Portanto, ganhei! Eu sou o Maior. Na verdade, eu vou muito melhor do que tu, Cão. Estou a ter nem três asas. Portanto, ganhei! Eu sou a Maior. Oh! Que tristeza! Eu não sou o Maior em nada. Eu sou uma porcaria em tudo. Sou só um parvo de um exibicionista. Nem sequer tenho asas. E sou mal para os meus amigos. Desculpa, Joaninha. Desculpa, toupeira. Desculpa, ganso. Desculpa, burro. Não te rales. És o Maior a ser o nosso melhor amigo. E és o Maior a ter umas lindas orelhas felpudas. E nós gostamos de ti assim. Que alívio! É claro que ter lindas orelhas felpudas é a coisa mais importante. Portanto, eu sou o Maior! Oh! Vitória, Vitória. Acabou-se assim a história. Até à próxima. Adeus! E aí E aí E aí E aí Amém.